Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E você vê de novo, Gennaro na cobrança do Everton, ele viu a movimentação, botou lá dentro, Gennaro levanta o torcedor, vai zerar a alcura. E agora Joinville 2, Cascavel 1, vai terminar o jogo, termina a partida no centro-evento, Gennaro. E agora Joinville 2, Cascavel 1, vai terminar o jogo, termina a partida no centro-evento, vai zerar a alcura, 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 vai zerar a alcura.